A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, Pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, verso 16. Diz assim, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Do que Paulo está falando aqui? Ele está dizendo que o evangelho que ele pregava, e nós podemos ver o verso 11, Mas faço saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado, não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo era o evangelho que ele pregava. Portanto, vemos que a Bíblia, a palavra de Deus, é uma revelação. Revelação de uma pessoa, da pessoa de Jesus Cristo. E também o livro do Apocalipse é uma revelação da pessoa de Jesus Cristo. Portanto, toda a Bíblia nos revela Deus e a sua vontade para nós. É uma revelação, e nós temos que ter essa revelação da parte de Deus. A Bíblia é uma revelação para nós da parte de Deus. Os evangelhos são revelações da parte de Deus. As cartas que Paulo escreveu são revelações da parte de Deus. Quero falar, no dia de hoje, doze elementos da Bíblia. Doze elementos da Bíblia. Primeiro, revelação. A Bíblia é a revelação de Deus para nós. A Bíblia também é a inspiração de Deus. Um texto bem conhecido, quando se fala da Bíblia, é 2 Timóteo 3,16. Onde diz, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Portanto, a Bíblia é uma revelação de Deus para nós. Mas a Bíblia também é inspirada. A palavra inspiração aqui é teustopanos. Significa que a Bíblia é o sopro de Deus para nós. É a inspiração de Deus para nós. A Bíblia também é a iluminação de Deus para nós. Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 18, diz, Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Olha só, iluminado os olhos do vosso entendimento, para que sabais qual esperança sua vocação e quais as riquezas da glória e sua herança. A Bíblia traz luz para nós. O Salmo 119, verso 105, diz, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Portanto, a Bíblia é a revelação de Deus para nós. A Bíblia é a inspiração de Deus. A Bíblia é a iluminação de Deus. A Bíblia também é autoridade. Olha só, Lucas, capítulo 4, versículo de número 32. E a Bíblia contém as palavras de Jesus. Lucas 4, verso 32, diz, E admiravam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. A palavra de Deus é autoridade para nós. Portanto, a Bíblia é a revelação de Deus, é a inspiração de Deus, é a iluminação de Deus, é autoridade. A Bíblia também, ela é confiável. Nós podemos crer na Bíblia. Podemos dar credibilidade em tudo que a Bíblia fala. Olha só o Salmo de número 119, versículo 42. Salmo 119, versículo de número 42. Lemos assim, Assim, terei que responder ao que me afronta, pois confio na tua palavra. Confie na palavra de Deus. Dê credibilidade à Bíblia, porque ela é confiável. A Bíblia também fala a verdade. João 17, 17. Jesus diz, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Portanto, a palavra Deus não só é cheia de credibilidade, ela também é cheia de veracidade. A Bíblia não tem erros. Se há erros, esses erros estão em nós, e não na Bíblia. Como alguém disse, lendo a Bíblia, eu encontrei muitos erros, mas todos eles em mim, não na tua palavra. Sabe por quê? A Bíblia é perfeita. Olha o Salmo 19, versículo 7. Diz, A lei do Senhor é perfeita, e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel. Está aí a credibilidade, a fidelidade, e dá sabedoria aos simples. Portanto, a Bíblia é passiva de erros. Ela é inerrante palavra de Deus. A Bíblia também, ela é infalível. Salmo de número 119, versículo de número 96. Olha o que diz o Salmo 119, verso de número 96. Aliás, o Salmo 119 é o grande Salmo da palavra de Deus. Diz assim, A toda perfeição e limite, mas o teu mandamento é amplíssimo. A Bíblia é infalível para Deus. A Bíblia também, ela foi formada com o tempo. Levou um período de 1.600 anos para ser formada. Sim, Deus usou homens. 40 autores diferentes, que foram colecionando a Bíblia e foram formando a Bíblia. Pouco a pouco, até nós termos hoje, os 66 livros. Provérbios 25, 1 fala disso. Também esses são Provérbios Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Note que Ezequias viveu 200 anos depois, 220, quase 250 anos depois de Salomão. E os homens de Ezequias transcreveram os ensinos de Salomão. Então a Bíblia foi sendo formada. A Bíblia também deve ser transmitida. O próprio Jesus falou em Mateus, capítulo de número 28, verso 5, chamado a Grande Comissão. Jesus diz, ensinando a guardar todas as coisas que vos tem mandado. Onde que estão as coisas que Jesus tem nos mandado? Na palavra Deus. Portanto, a Bíblia deve ser transmitida. A Bíblia também foi preservada. Deus agiu poderosamente, mesmo nas traduções que se fizeram da Bíblia, preservando a sua palavra. E olha só o que diz o Salmo 119. Como eu disse, o grande Salmo da palavra Deus diz assim. Olha Salmo 119, verso 89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Portanto, a Bíblia é preservada. Se fosse destruída todas as Bíblias da terra, ainda ficava uma no céu. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. E a Bíblia também começou a ser traduzida. E hoje temos Bíblia hebraica, grego, latim. Diversas línguas que português, espanhol, inglês. São mais quase 3 mil línguas que a Bíblia já está quase que toda traduzida. Vamos a João, capítulo de número 20, 19, verso 20. Lemos assim. E muitos dos judeus leram esse título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado estava próximo da cidade. E estava escrito em hebraico, grego e latim. Aqui já vemos 3 línguas famosas na época de Jesus. Hebraico, grego e latim. Então, a Bíblia, essas foram as traduções iniciais. Primeiro a Bíblia foi escrita em hebraico. Depois foi traduzida para o grego. E depois foi traduzida também para o latim. E do latim foi traduzida. E do grego e hebraico foi traduzida em português, espanhol, inglês. A Bíblia deve ser, sim, traduzida. E as traduções, nós podemos confiar nelas, porque sempre estão sendo revisadas, atualizadas. Portanto, devemos confiar que Deus trabalha na preservação de sua palavra. Doze elementos da Bíblia. Se você tem uma Bíblia, leia, medite nela. Que Deus te abençoe e acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e ao entrar, clique no playlist e ali você vai encontrar centenas de pastas. Nós temos personagens da Bíblia, nós temos uma visão da Bíblia, nós temos a Bíblia comentada, a Bíblia falada para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva, entre, estude a palavra de Deus e cresça no conhecimento da palavra de Deus para a sua vida. Amém e amém.